Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Hoje mais um dia no CSGO.net. Lembrando, o código C4 ativo o formulário na descrição, muitos brindes sendo entregues aí, cara, do código C4. Utiliza aí pra ganhar 40% de bônus, mas o brindezão aí top. E entre no Discord pra participar dos sorteios que tá rolando lá, beleza? Mano, é o seguinte, temos aqui 4 mil dólares hoje aqui no CSGO.net. Mano, vou começar hoje metendo louco e abrindo 10 caixas de faca que eu falei que ia fazer aí a última vez. E não fiz, então vamos fazer hoje. Então bora lá, 10 caixas de faca de uma vez, 4 mil dólares e vamos ver o que vem aí pra gente, cara. Opa, cara, eu acho que deu ruim. É, nossa, deu ruim, velho. Nossa, deu ruim, pessoal. Mano, essa daqui era pra ter dado bom, deu ruim, essa daqui era pra ter dado bom, deu ruim. Cara, 2.400, cara. Ó, se você chegar aqui com C4 e depois tá aqui 2.400. É, vai ter 4 mil dólares que a gente começou ali. 3.800 que a gente gastou, a gente teria que ter ganhado 2.700. Pra gente ter o que a gente gastou. A gente ganhou quanto? 2.400. Cara, tem 200. É, cara, tomou um prejuízo aí, uns bons prejuízos aí. Claro que se for contar... Eita, mudei de idioma sem querer. Se for contar com o brinde e com as facas sempre vem um pouco mais caro fora do site, praticamente seria ela por ela, não teria prejuízo ali. O brinde salvaria junto com o valor mais. Mas não deu bom, poderia ter sido muito melhor. Não demos sorte. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos pegar esses 200 dólares aí e vamos gastar aí em alguma caixa win. Fade Mening, bora lá. Essa daqui a gente abriu poucas vezes essa caixa aqui. Vamos gastar, então, na Fade Mening. Vamos ver se a gente consegue sair daqui com, quem sabe, uma faca aí. Já pensou, uma butterfly de 3.000 dólares, cara? Interessante. Eu não tinha visto que essa faca... Mano, eu vou arriscar vários dólares nessa caixa aqui, pessoal. Vamos ver aí. Fazer um vídeo exclusivo dessa caixa aqui, véi. Vamos arriscar um pouco nessa caixa aqui. Depois a gente muda. Quem sabe a gente pega uma facinha nela aqui. Vamos ver. Só que não. Tá, vamos trocar. Vamos trocar. Então, foi o seguinte. Estamos aqui com 170. Vamos gastar na caixa do BRD. 10 BRD. Bora lá. Caimã, 121. Não deu bom. Contrato. Fazendo um contratozão aqui com tudo isso daqui. Vamos aí, 121. 187. Beleza. Profit. Beleza. Cara, vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer um contrato dessa... As três facas aqui. 380. Pode vir 1.500. Somada que venha 600 aí. 180. Perdemos metade. Deu ruim demais. Perdemos... Nossa, perdemos mais um pouco aqui agora. Deu azar. Tá. Contrato é arriscado, principalmente com facas. Vamos abrir cinco caixinhas kawaii aqui. Vamos ver aqui. Neonor. Neonhider. 20. Chegamos... É, deu ruim. Cara, estamos com o pé esquerdo hoje, hein, cara. Hoje não está bom. Não estamos tendo sorte hoje aí. Vamos abrir duas purple aqui. 3 de R8. É. Nada demais. Vamos ver aqui. 765. Vamos abrir uma dessas de 5 aqui. Do Cooper Galaxy. Deu ruim. Não, deu bom. 780. Pagou. Beleza. Vamos abrir então o CS20 Case 5 modo rápido aí. E tá. Não foi bom. Cara, vamos tentar uns aprimoramentos aqui. Já que a gente está um pouco sem sorte hoje. Quem sabe o aprimoramento dá uma salvada na gente aí. Seus itens. Vamos ver. Tentar aqui. 160. Vamos tentar para 300 aí. Vai. Vamos tentar uma Case Harned. Bora lá. 37%. Beleza. Veio. Pela velocidade eu sei que veio. Deu bom. Cara, vamos tentar agora aqui. Vamos queimar. Eu sei que vai dar ruim. 1 para 15. Deu ruim. Vamos de 1 para 24. Vai. 760. Bora lá. Vamos ver. Calma. Vamos ver aqui. Espera aí que até bugou aqui. Vamos aqui. 760 para 100. Bora lá. É. Só que não. Não foi dessa vez. Vamos tentar agora de novo aqui com o saldo. 490 para 200. Para queimar sorte aí. Queimar azar, né? Não queimar sorte. Beleza. E agora a gente vem aqui então. Coloca nossos itens. E vamos tentar aqui. O que eu tenho de item aqui? 430 para 56. Queimou azar de novo. Beleza. Sem problema. Vamos ver aqui. Vamos de 5. Vai. 5. Mais um de 5. 5 para 70. Bora. E aparece que a gente ganhou aquele aprimoramento ali. Não quer dar mais bom. Mas vamos tentar um pesado aí. Vai. É o jeito. 185 para... Vou tentar mais 2. Se der ruim, eu paro por aqui, pessoal. 185 para essa luvinha aqui de 259. Deu ruim, mano. Cara, foi ruim. Foi uma... Pelo momento... E era um ganho pouco. E bem arriscado. Não foi esperto. Foi isso daqui. Deu ruim. Muita porcentagem deu ruim. É um bastante azar. Então, vamos tentar dobrar aqui. De 13... 187 para quase 400. E vamos torcer para vir. E... Não veio, cara. Mano, vamos parar por aqui. Estamos zicados. Estamos hoje... Não, hoje deu aí. Nem todo dia a dia de Profit. Hoje não deu muito bom. Vamos parar por aí. Amanhã a gente volta aí. E é aquilo. Tem que saber parar. Quando não estiver dando muito bom, volta ali. Depois você volta para postar. É isso. Código C4 hoje não deu bom. No vídeo de amanhã a gente recupera. É isso então. Valeu. Falou. Fui. Tchau. Tchau.